Eu adoro assistir as Olimpíadas, isso destrói a produtividade do Ned Rapugento, basta ver quantos vídeos saíram nas últimas semanas. Eu gosto de ver tudo quanto é esporte, se tivesse dominó eu perderia meu tempo assistindo. Então eu decidi seguir uma dica que me deram e resolvi fazer uma lista com filmes olímpicos. Mas a gente tem um problema, vocês não tem ideia de como é difícil fazer uma lista dessas. A grande maioria desses filmes é baseada em fatos reais, conta a história de superação de determinado atleta, como ele sofreu para chegar até lá, romances, superação, essas bobagens de autoajuda. Filmes com tema olímpico geralmente são os mesmos, só mudam o nome dos atletas. Eu tentei fazer uma lista boa, mas não tem como não cair no lugar comum, então vai assim mesmo. Não que você não vá se divertir com esses filmes. Vai. Claro que você vai. Carruagens de Fogo, baseado na vida real de dois corredores ingleses durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris de 1924. Este talvez seja considerado o maior filme olímpico de todos os tempos. Ganhou quatro Oscars de melhor filme inclusive. É bem bonito, é elegante, consegue entregar umas sequências visuais emocionantes. Mas quando o filme termina fica com a impressão de que ele é um tanto superestimado, já que ele chega ao fim sem o mesmo fôlego que ele tem no começo. Talvez tenha envelhecido mal, mesmo sendo um filme de época. O trunfo real de Carruagens de Fogo é a trilha sonora do Vangelis, que de tão marcante virou trilha sonora de um monte de Olimpíadas desde então. Munique. Munique não é exatamente aquele filme olímpico como você poderia esperar. Se passa durante os Jogos com foco no evento trágico que aconteceu durante as Olimpíadas de Munique em 1972. Um grupo de terroristas chamado Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica e atacou e matou vários atletas israelenses, e o resultado final foi uma desgraceira só. O filme conta a história de um esquadrão secreto israelense que rastreou e assassinou onze palestinos que organizaram o ataque aos atletas israelenses. Munique foi pensado para ser épico, mas ele é meio esquecível. Ninguém nem se lembra que esse filme existe, é uma ficção com elementos reais, longo, cansativo, mas que não deixa de ser bom cinema. Jamaica abaixo de zero. Imagine que o Usain Bolt, nas eliminatórias, sofresse um acidente com algum outro corredor e ficasse fora das Olimpíadas. Aí no desespero de participar dos Jogos ele decide ir para as Olimpíadas de inverno com ajuda de um técnico de bobsled, um tipo de trenó para quatro pessoas. Essa história aconteceu de verdade, não com Usain Bolt, é óbvio. E a Jamaica mandou um grupo de corredores malucos para participar das Olimpíadas de inverno de Calgary, no Canadá, em 1988. Uma comédia deliciosa que todo mundo já viu na sessão da tarde e que representa demais o espírito olímpico. Se filmes de esporte tem a tendência de serem inspiradores e bregas, Jamaica abaixo de zero consegue ser muito legal e divertido. Nessa onda vale a pena indicar também Eddie the Eagle, um filme baseado em uma história real, assim como Jamaica abaixo de zero, sobre um sujeito que tudo que ele queria na vida era ser atleta olímpico. Eddie the Eagle é quase uma refilmagem de Jamaica abaixo de zero, com menos carisma e menos engraçado, que curiosamente aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Calgary em 1988. Agora só falta sair um filme com Eric Mussambani, também conhecido como Eric Aengia, um nadador da Guiné Equatorial que participou das Olimpíadas de Sydney em 2000. Running Brave Running Brave conta como foi a participação de Billy Mills nas Olimpíadas de Tóquio de 1964, um americano descendente de índio Sioux que desafiou as probabilidades e o racismo. É um filme prega, baseado em uma história real, daqueles que você nunca pensaria em pegar para assistir, que enrola até chegar na parte que a gente realmente quer ver, com histórias paralelas que servem para distrair o espectador, o romance básico, flashback da infância sofrida e outros elementos que tiram o ritmo do filme. Sem contar que é bastante obscuro e difícil de encontrar e que envelheceu mal. Pior ainda, colocaram um ator caucasiano, branco, para fazer o papel de um nativo americano. Mas aí você procura no YouTube e assiste ao vídeo real do Billy Mills vencendo os 10 mil metros em Tóquio e pensa que momento foda. Olimpíadas e mocidade olímpica Olimpia foi o documentário oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, feito para ser propaganda do regime nazista. Você pode não gostar do regime nazista, mas não tem como negar a importância desse documentário, tanto para o cinema quanto para a televisão. As transmissões esportivas até hoje utilizam as técnicas criadas por Lenin Riefenstahl para capturar os movimentos dos atletas. E o cinema pegou diversos elementos. O mais irritante dele é aquela porra de ter um comentarista esportivo que explica tudo o que acontece durante os filmes. Provavelmente não era essa a intenção da Riefenstahl, mas esse comentarista é uma das muletas narrativas mais irritantes de todos os tempos. Em tudo quanto é filme de esporte está lá o sujeito. E a influência de Olimpia não parou por aí. O Jorge Lucas nunca negou que os documentários da Lenin Riefenstahl foram importantes para a carreira dele. Mas ao rever Olimpia eu percebi que ele tirou muita coisa da mulher, até a trilha sonora do documentário Lembra Star Wars. Olimpia é dividido em duas partes. Parte 1, Festa das Nações. Parte 2, Festa da Beleza. O filme completo está disponível no YouTube, eu vou colocar o link na descrição, aqui embaixo, então você pode assistir. É bem bonito de ver, mas talvez essa geração do século XXI não tenha muita paciência para assistir ao filme. O ritmo é lento e você pode se entediar rapidamente, mas não deixa de ser uma aula de cinema. Você tem alguma sugestão de filme com contexto olímpico que não caia na armadilha da superação humana? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. E o trabalho do Nerd Rabugento? Quanto vale para você? Apoie o canal? Clique aqui e seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é o meu público. E eu assisti ainda Invencível, que é um filme sobre um ex-atleta olímpico que foi capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, baseado em uma história real, é óbvio. Eu fiquei curioso porque Invencível tem roteiro do Zermão Skow e foi dirigido pela Angelina Julie, mas é brega pra caralho. Bonito visualmente, bem dirigidinho, mas não chega a lugar nenhum. É aquele filme que você já viu umas quinhentas vezes e que cai entre nós é brega bagarai. Tem também Amantes do Perigo, um filme com o Robert Redford bem jovem, sendo aquele cara que é meio rebelde, muito talentoso, que desafia todo mundo e no final vence e fica com a mocinha. O filme é de 69, tem um cenário lindo e a gente vê os dublenses se ferrando nas cenas de ação, mas é um filme que termina e você se pega pensando se vale realmente a pena assistir. Tem Superman 3, que não é exatamente um filme olímpico, e tem uma cena bem legal que o super-homem de saco cheio apaga a pira olímpica só de zoeira. Mas o melhor filme de todos os tempos olímpico é a animação Pateta, o campeão olímpico. Clique aqui nessa imagem e assista ao desenho animado dublado completo que tem lá no YouTube.